E aí 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 Mas doje Ó mil mortes Vamos lá que já dá já dá aquela né já dá aquele frio na barriga já dá o frio na barriga Pou Ah Eu preciso do Pou Tá então assim eu chego aqui Eu caio aqui ó e morro e solto Pou ali em cima Beleza 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 Vamos lá Aí ó Aí ó Ó a maracutaia Olha a maracutaia Pegamos de volta Olha lá hein Pegamos de volta Beleza Beleza tem que soltar no de cima aqui tem que soltar no de cima e esse pulo aqui ó e esse pulo aqui check pontos check eita eita Ah Uhuuu Opa Eu não tô entendendo nada tô entendendo nada tô entendendo nada não sei mais de nada Quem sou eu onde eu tô ninguém sabe ninguém sabe ninguém sabe ninguém sabe Mas Eu nem sei o que eu fiz ali hein Puta Eu tenho que andar no Pou Gente ó dá um ligue na técnica dá um ligue na técnica ó ó ó ó ó ó ó Uhuuu Eu peguei Era pra soltar o Y Ai 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 Porque a engenharia do bagulho é louca né O AG é um grande criador né Mano como é que eu fiz isso Não Eu consigo dar um spawn Consigo voltar Consigo voltar Acho que eu consigo hein Foi Voltou Não voltou Mas eu consigo Ah Save 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 do século Save do milênio esse hein Mano Agora tem que acertar hein Olha lá hein Viu Ó Dorgas Então assim essa é essa é essa é essa Será que se eu simplesmente deixar cair ali Eita pega Será que se eu simplesmente deixar cair não dá certo Será que não dá certo Essa é a dúvida do do milênio Depois daquele save maravilhoso Choke Choke infinito Deixa cair assim ó Ah eu não acredito Eu não acredito Será que ali não dava não? Calma ai Calma ai Não dava né Que eu tenho que usar o povo Achar cheese na fase do AG é embaçado Do engenheiro é bom velho O cheese é raro O cheese é raro Boa Tamo lá Tamo lá Tamo lá Pô e ai Pô GG Caraca Pô foi bem mais rápido que eu tava imaginando hein Cara achei que tinha mais um montão de coisa Pô a fase é muito top Nem tenho o que falar velho Nem tenho o que falar A única coisa que eu tenho que falar é que eu fiquei com gostinho de quero mais hein Hummm Fazer boa Queria que ela fosse 360 mil vezes maior The Room Dungeon Do Junior Vamo ver Puzzle Suzuki detentor do World Record Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Tem tudo pra ser boa Tem tudo pra ser boa Galera lá Ela manda bem Tem que ativar os 5 Paul Blocks Só que assim Esse Mario aqui não pega né E aí E aí Primeiro tá ali Molhou? Já molhou? Já erramos? Eita É pelo menos Todos Então já molhou Então já não consegui molhar Então já não consegui molhar Pó E aí Véi Ah Despawnou? Não é possível Não é Quero achar que brefaz Mas não deu nem tempo Que que é essa porta aqui? Reset Amei Ah tem o bagulho do Link Pó agora que eu vi Nossa Para tudo Ae GG GG hein Acionou um Acionou um Não acionou esse hein E aí Como é que a gente aciona esse? Pô Perdei uma caveirinha hein Hummm Cara Será que não vai dar? Yes! Pó Aí caguei de novo Meu Deus do céu É boa O que que isso aqui faz para a gente? Uma chave Ah tem uma bomba aqui né ó Como eu sou trouxa Olha só como eu sou otário Acabei de reparar Acabei de reparar ali Não acontece nada E essa bomba aqui ó Opa E essa aqui ó Acontece alguma coisa? Aha Calma aí Eita ferrou Eita Eita Ah As bagulho volta Pô Calma aí Calma aí Não sério? Eu posso fazer só isso? Não é possível É outra sala Olha mano Peguei no pulo hein Sion Peguei no pulo hein Sion Peguei no pulo Peguei ó No pulo É outra sala cara É outra sala Ai 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 Não sei se era para saber de verdade Mas só sei que aqui é assim Mas assim Essa parte aqui é cu hein Aí boa Aí o que a gente faz? A gente pega E aciona esse bicho aqui ó Que provavelmente vai ter uma chave Ou não Cadê a chave? Será que estava naquele outro? Ah não é possível Não é Eu consigo dar uma maracutaia Consigo fazer o seguinte ó É isso aí que eu consigo fazer Consigo fazer isso para os dois Consigo talvez um tease do milênio E a gente E aqui tem para cá Aqui não tem nada Vamos entrar na porta Que no outro eu acho que tinha hein Vamos pegar aqui ó Tem trinta e quatro Trinta e três segundos Será que vai dar? Será que vai dar? Tá vendo? Duas salas igual Olha que safadeza Safadeza Cara aqui tem que ficar virando é um cu hein Vou não falar nada Faltou o último A gente achou o tease né Ai 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 Será que não tem nada aqui? É all né Não tem Esqueci do último que estava lá no começo Velho Beleza Vamos no tease Vamos no tease Tá lá Tá lá O teasezinho né Nem sei onde estava a chave na real Não sei se era das tartarugas lá Eu só sei que rolou o tease Rolou um tease Cara 47 segundos Nossa acho que rolou mais tease até hein Mano 47 segundos rolou mais tease Tirou um minuto É que eu sou ruim né Eu sou lento para fazer as coisas Mas acho que se otimizar tudo Não tira um minuto Suzuki Espectrofobia Medo patológico de espectros ou fantasmas Nossa senhora hein Vamos ver vamos ver Suzuki maker excelente também hein Já está dando medo Já está dando medo Eita Não é assim hein Caraca Dei sorte hein Mas dá uma sorte Eita Caraca 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 Calma aí Não Ah Tamo voando Tamo voando Tamo voando Checkpoint Tô feliz Tão feliz contente e satisfeito Muito Ah Nossa que que é isso aqui velho Pô mas aí eu sou um trouxa né velho Pulei com tudo no Muncher Com tudo Mas tudo bem A gente está indo bem A gente está indo bem A gente está indo bem Não tamo não Tamo indo voando Pô tamo voando Que churambaço na cara Que churambaço na cara Na face Cara gostei muito do baguetinho Da mecânica Tá show hein Pra não falar mais nada A mecânica tá show hein Ah mentira Precisa da moeda velho Precisa da moeda Aí eu caio ali Tá bom Mas eu não estava todo errado em pular Eu preciso pular ali mesmo Contudo entretanto todavia Eu não posso ser trouxa Vai ser difícil Porque aqui a gente é bom É bom nisso A gente voa Boa Vai fião Boa GG Passamos aqui Isso é um checkpoint Checkpoints Vambora Vambora Se há nada ali será Nunca saberemos né Essa é a real Oh Ah não Ah Não pegamos outro Não pegamos outro Não pegamos outro Morri Morri Tem que ser rápido Tem que voar Amigos da rede globo Tem alguma coisa aqui Tem uma surpresinha aqui Segredinho aqui Segredinho 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 Não serve para nada isso Tá bom Vamos voar hein Vamos voar ali embaixo Ó Aqui ó Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá ó Já vem para cá Porra Porra O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Por que que eu caí Por que que né Por que não sei Eu apertei para o lado e eu caí Vamos lá hein Vai 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 Acho que foi isso Nossa quase que eu morri Pô e aí Olha o susto Olha o susto Ah Amém glória Amém glória Amém glória Amém glória Amém glória E aí Tem uma porta hein Foda-se Pô Pô perdi uma moeda Passamos Perdi uma moeda mas passamos Não saberemos o segredíssimo Onde estava essa última moeda Caraca velho nem vi Mas é boa hein É boa essa fase hein O que dizer Brian Vamo ver Puta São as moedas vermelhas Desnecessárias Ou será que não Hum Nosso recorde é 4 minutos e 40 do LAN Essa vai Essa vai ser hein Vamos não falar mais nada Vamo lá então No escurinho do cinema Que a gente tem aqui Opa Não tem nada Tô grandão Por que que é ruim Tá grandão Por que que ele riu da minha cara Bom Opa Que bom hein Posso acionar de novo Por que que eu acionei isso Ah por causa do Paul Caiu o Paul Ah droga Calma aí Eu vou pegar um casco Ah Merda Merda Cara esse fantasminha aqui Tá numa posição Famosa Essa posição é famosa né Cara e aí véi É fantasminha Que que tem pra cá É a chave Vou pegar essas moedas já em volta Para não ter risco de aparecer um P-Suite Então vamos no fantasminha primeiro Vamos no fantasminha Ó o P-Suite aí ó O que que eu falei Nossa achei que ia Taca em mim Ae boa Tá na minha glória Ah não Não Tinha que ser rápido Não Tá bom Tá bom Então vamos A gente já conhece a fase Estamos familiarizados com a fase Gostei daqui Gostei daqui Tem que ser rápido Tem que ser voando Tem que ser mágico Car flower A gente vai Vamos levar Vamos levar Porra Olha aí Não precisava ser tão voando né Não precisava Canon Tag point Pô amigo Sem check Não calma Que que é esse cano aqui Que que é esse primeiro cano Porra aí sim Vou tomar um dano A gente tem o frame aqui de vida Boa Boa Cara sem Sem checkpoint Amiguinho Cara tem um bagulho ali que eu nem vou me importar Já tô bonito Já tô Já tô grandão Ó tem que pular aqui pra cima Ah não Nossa deu Beleza Opa Opa O que que aconteceu Cai? Caímos Cai de novo Cai de novo É um fantasma Excelente Tudo que a gente mais queria Ah Eu não acredito Cara não dá pra saber velho Não dá pra saber Nossa isso é bem cool hein Vamos lá cara sem checkpoint velho Porra amigo Por que você odeia a vida? A pergunta é que não quer calar Por que que você odeia a vida? Vamos aqui primeiro vai Nossa cara Assim o baguinho é amassado né velho Vamos ali ó Ou não Entramos O que que é aqui? É um reset? Por que que eu quero um reset? Pergunta que não quer calar Mola Tá bom mas calma Calma que aqui tem coisa Tem nada aqui? É possível Onde tem o Poe? Ah tá aqui o Poe Vamos ver daqui? Calma aí o Poe precisa spawnar? O que que precisa acontecer? E aí? Tem alguma coisa Cadê o Poe? Mas aí fechou lá em cima né? Aí fechou lá em cima né? Cara o que que eu faço? O que que eu faço aqui? Cadê o Poe? Porra fechou fechou Tá fechado Abriu vai abrir Cadê o Poe? Não tem um Poe aqui não? Aí mano eu preciso do Poe Cara cadê o Poe vei? O que 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 eu faço? Tinha um Poe no trilho aquela hora e não tem mais Vai voltar tudo Nossa senhora aí ó Vou dar a letra aqui Essa fase tá insuportável Cara assim não tá insuportável Mas podia não ser assim né? Ó tem um Poe vindo Ah eu preciso acompanhar o Poe desde sempre? Ah série de brincadeira velho Não tem como Pô não tem como Não tem como Então o Poe tá vindo Então assim se eu perco aqui Já era velho Não tem o que fazer Beleza Cara olha isso Não tem o que fazer velho E aí pra onde eu caio aqui? Car flower Cadê a moeda? Cadê a moeda? Eu tô com uma só? Era uma só que eu tinha mesmo? Então consegui uma primeira Agora vamos vir aqui nesse Que a gente não sabe como é que é Mano é muito 13 velho Oh bicho do meu poço Não acredito nisso Não calma Ah e aí velho A gente tá indo Simplesmente indo Ali em cima Ali em cima é o caminho Nossa senhora E aí tem um P-Suite Oh eu volto? Tem que voltar? Nossa tá de brincadeira Faço o que com essa informação velho Do P-Suite Eu não acredito Ah era ali o P-Suite Nossa Agora que eu vi Nossa volta tudo mano O que que eu posso dizer além de Puta que pariu velho O que que eu posso dizer além disso? Mano eu não acredito Eu devia ter acionado ali em cima velho Nossa Volta tudo Caso esteja com saudades desse começo aqui A gente vai fazer ele várias vezes Várias vezes Várias inúmeras De tanto que a gente gosta dessa fase aqui Beleza Beleza Conseguimos um Agora o segundo mais chato é Com certeza o Paul Que tem que acompanhar o Paul desde o começo Se não perdeu Se não perde o jogo literalmente Beleza Agora a última parte que é O do P-Suite né Tem que ir rápido A última parte é rápida É verdade Nossa é essa aqui Tem que voar Tem que ser rápido Peguei uma chave Cano aí beleza Passamos? Será que passamos? Será que rolou? Porta Porta Checkpoint Mano Checkpoint Você está de brincadeira com a minha cara Tá bom Survive 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 E aí hein? Mano foda-se Vamos Vambora Vambora Oh Nossa ferrou Cara o que é? Tá bom Tá bom Mas ele é um checkpoint né Nossa senhora Mas se não tivesse um checkpoint amigo Mas tem que fazer essa parte toda vez né Ao invés de acabar rápido a fase O que é isso aqui ó O que é isso aqui? Ladinho podro Ladinho podro Mano vambora Vambora Aqui assim ó Vambora Eu não quero nem saber Vambora Vem véi Filho 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 O que a gente está fazendo aqui mano? Vambora Vambora Tem um precipício Eu não acredito nisso Ah essas fases mano Nossa Ó quem fez essa fase aqui? O Brian O Brian O que é isso? O que é isso cara? Pula no escuro Essa parte é tão legal Que eu gosto de fazer ela sempre Por isso que eu estou morrendo Só por isso Vambora 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 Já tomei dano Nada como tomar dano de largada Cara não dá pra saber véi Acho que assim tampou É um precipício logo em seguida Talvez essa seja o bagulho Tomei dano Tomei dano Já moiou Caraca véi Como? Eu só não dou star over Pra pegar uma fire flower Porque né Simplesmente sem condição Sem condição Sem condição Já tomei dano Aqui não tinha como E aí cogumelo Ah era maior alto Tinha que pular em cima do bicho Véi Nossa Nunca ia saber disso Não tem como véi É uma parede gigantesca Do nada Aqui não dá Aqui não tem como Nossa senhora Véi Brian Que que é isso? Que que é isso? Porque você odeia a vida? Porque você odeia a vida? Vou deixar o like hein Vou deixar o like Tá bom Próxima That Robots doesn't have souls Tonics tem um record Vamos ver Sem descrição No escuro Opa Cara que coisa hein Que que tem ali? Que que tem ali em cima? Que que tem ali em cima? Que que tem ali em cima? Isso eu achei que ia morrer Esse aqui É Con up Outro cogumelo Beleza Até agora tá vanila Não tem nada aqui O gols tá piscando Como é que eu vou ali? Como é que a gente vai ali? Essa é a pergunta Assim É assim que a gente vai ali Tem coisa ali em cima, hein Acho que eu não ia ver Porra, isso tá de brincadeira Por que eu preciso disso? Pra nada Ah, vai cagar Fiz um milagre aqui, operamos um milagre Pra nada Porra, fiquei triste agora, hein E aí E aí Vamos Boa Esperar baixar aqui Robôs não tem alma Então foda-se, né Nossa, foi sem querer, hein Nossa, foi muito sem querer Por que que eu vim pra cá? Gostei o fantasma, né Eu gosto disso, né Sou um otário, né Preciso da mola? Acho que eu preciso, hein Cara, é um longo caminho de volta, hein Mal espero ter que fazer tudo isso de novo Quando eu morrer Mas vamos lá Por enquanto a gente não morreu Então a gente vai ter que descobrir o máximo possível Opa Opa Aí, ó Aí, ó Aí, ó Robô, vai pra vala Não, não sobe tudo, não Ai, boa, 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 boa Pô, tem um checkpoint ali Tira Um checkpoint ali, velho Que eu faço Não tem como não tomar dano Não há a menor possibilidade de não tomar dano Opa Teve, hein Tem um segredinho ali Que eu vi Ah, não É uma saída Não é uma entrada Ó Ó Ó Ó Do nada É uma bala Do nada É uma bala Vou pular, hein Sem a menor condição Ah, preciso da bala? Preciso da bala Entendi Vai ter um checkpoint, né Ó Caraca, velho Que pulo difícil Esse pulo é complexo No mínimo No mínimo complexo Nossa Controlar essa bala aqui Vai ser cool, hein Caraca, velho Por que que Será que eu tô overcomplicando aqui O bagulho Não tô, não, velho A espula é difícil, na real A espula é chato A espula é mala Paia Cu Aê Foi 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 Eita Ó a bala aqui, ó Ó eu morrendo Outra bala Ah, mas aí Você tá apelando, hein Ah, amiguinho Ah, não apelo nada Não tá fácil Você tá easy, hein Esse foi mais fácil Mas ao mesmo tempo Esse aqui vai ser cu Tenho certeza Beleza Beleza, tá lá Vou subir aqui Quero nem saber Vou subir ali Será que vai ter fantasia Minha? Por enquanto não Mas ali Ali pra frente Tem que eu tô vendo, hein Ah, não Ah, fodeu Ah, não acredito Nossa Achei que eu ia morrer Honestamente achei que ia morrer Mas vamos já Vamos já Pô, voltei tudo Deu um pulão Deu um pulão de otário Pulão de trolha Pô, o time foi tão bom, velho No comecinho Será que vai ser bom? Nunca mais vai ser bom, né O time Nossa Nunca mais o time vai ser bom É isso Vamos esperar aqui O time vai ser bom Vou comer até uma bolacha Opa O time foi bom O time vai ser bom Oi, aí Pula Ok, cá Mano Esses pulos são Cocozito, hein Aí foi Aí foi Aí foi Aí foi Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Cara Os dois pulos da bala de canhão Do meca Foram os piores De resto A fase é boa Deep Rotted Coors Tonics Pegue todas as mulheres vermelhas Pra ter uma chance melhor Contra os espíritos malignos Tá porra, velho Chove chuva, hein Chove chuva Foi aí Ah, eu lembro dessa Eu lembro, eu lembro, eu lembro Eu lembro que eu vi o OG jogando Esse começo, pelo menos Nossa Beleza Beleza Aí boiou Não, boiou não Boiou não Ele tá no cano Boa Boa cano Vamos pra cá Primeiro Achei que ia morrer Achei que eu ia morrer Hard Achei hard que eu ia morrer O que é isso aqui? Vamos pra cá Pega a moeda Ah, olha só que interessante Aí você morre Como eu sou burro, hein Volta tudo? Nem tinha checkpoint Acabou de começar É isso aí Pô, tem um bagulho aqui Tem um capacete Aí sim Muito grato Top Porra, ele não está Acredito Eu não acredito Ué Porra, e aí? Hum Bora Não dá pra levar Tá bom Estava preocupado Opa, não Calma Não acredito que me enganchou Nossa, eu não acredito Ah, o jack punch estava ali Nossa Eu vou ficar morto triste Volta tudo, né Começa a fazer legal, hein Vou contar, hein Vou arregaçar esse cara aqui Beleza Tá no seu capacete Mas tem outro aqui Yes Alguém morreu ali Vou ficar parado, hein Deu certo Pô, era só pra fazer o que ali Ah, se não é monófilo Ó, tem outro capacete aqui Mas aqui não dá pra voltar Não dá pra voltar Eita Eita Eu subo ou desço? Checkpoint Desço Desço Glória Glória, Glória Nunca mais tem que fazer aquilo lá Pô, e aí? O que acontece? Ah Ó Sem perder o capacete, hein Dá pra entrar aqui? Não E aqui tem o que? Nossa senhora, hein Uma nuvem Nossa Olha lá, vem Esperar outra Beleza Provavelmente aqui vai acionar o on-off de novo, né Mano, o que, velho? Botão bagatinho Não, não tem não Pode ter um bagulho Aqui Um pou Aqui Porra Precisa do Poe Vou chutar aqui não Vou chutar aqui não Pô, passando, hein? Falta uma moeda Pô, mas eu preciso tomar dano? Cai aqui Mano do céu, velho Quase Mas sim Quase O que vai ter aqui? Nada? Checkpoint Yes Excelente Aqui é o boss Tamos de capacete Tamos de capacete no boss com o checkpoint É isso que a gente gosta Nossa, eu não morri por que não, hein? E aí? Isso deu, hein? Ah, vai cagar Não acredito, mano Nossa Pô, velho Qual é, mano? Qual é? Eu me odeio Quando voltar pra cima ali, então Eu caio ali Vai, sai Cai, 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 cai Cara, a fase é longa Achei interessante que o checkpoint Só porque eu peguei as moedas Difícil, difícil Mas a fase é boa, a fase é boa Caiu Essa é a última fase do desafio, hein? O nave Eu vou pra um grado Está cheio de fantasmas Tomem cuidado Está embaixo d'água Então já Já viu, né? Já viu, né? Quem sabe Conhece Essas fases embaixo d'água A primeira coisa Eu quero ver o teto Tem teto Ah! Tem um monte de chip-chip aqui, ó Ponta como teto Consegui atravessar, talvez Aí acabou a musiquinha? O que tem aqui em cima? Nada Acabou a musiquinha do nada Tem uma coisa aqui? Não Opa Vamos pra cima, vamos pra cima Por que vamos pra cima? Não tinha nada Nossa Cara, a música acabou Estava mó da horinha assim, ó Acabou a música Ficou sério Acabou a música Papo sério, papo sério agora Papo sério, papo sério A gente está sério aqui Não vem com brincadeira não Que a gente está sério Que é seriedade A gente vai pra baixo aqui agora, ó É isso Tem um boss já É isso Tem um boss Ele tem que ir pra cá Opa Uhul Essa parte é legal Essa parte é legal, hein Vai funcionar o on-off Aparentemente Que que é isso? Caraca Puta, volta tudo Aí, ó Aí, véi Aí, mano Olha só Como ia facilitar a minha vida Tomar esse dano a mais Quase morri, hein Quase morri de otário Pra não falar mais nada Ó, checkpoint aqui Nossa, como é que eu não vi, véi Como é que a gente não viu isso E aqui, tem outro bagunho Ó, fire flower Progressive Aí sim Aí sim, gente E a gente moscando aqui, ó Quase morri de novo Vai todo mundo pra vala É isso aí Pô, aí é bem lenient E eu tô sendo trouxa, né Pra não falar mais nada Vambora, vambora, vambora Passou pelo meio Esse bichinho aqui passou por aqui Esse bichinho aqui Pula com tudo pra cima E te mata E aí, e aí, e aí Opa, tem uma parede Não tinha visto Beleza Ó Opa Tô me dando Tô me dando A gente passa Dano a gente passou 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 pelo dano Passou pelo dano Aí Agora é pra cá, né Pra cá, pra cá Amiguinho Assustei, assustei Ó Yoshi Olha só Ó, tem uma parede Como é que eu subo ali no Yoshi? Não consigo? Checkpoint Aí sim Pô, eu não consigo na real Preciso conseguir Opa, opa Espinhos 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 malignos Opa Opa Isso é uma vitória Isso é uma vitória E aí pra onde a gente vai Ah, isso é de brincadeira Ah, isso é de brincadeira E aí E aí, velho Não é louco que não, hein Uma estrela Ah, mentira Nossa E eu aqui sofrendo E eu sofrendo Vambora Vambora Tem uma porta ali Por quê? Ah, eu preciso da chave Estou sem a chave Ah, não Yoshi, volta Voltou Não, eu vim daqui Ah, que burro Por quê que eu fui acionar o Onofi lá Ah, eu preciso acionar de novo Nossa Eu sou muito trouxa Mas eu sou Eita Estrela Eu preciso matar todos os bichinhos Pra achar a estrela Ah, Yoshi Não, amém Aí, estrela Ah, chama a chave Aí, vitória Vitória É isso Sem querer Sem querer, hein O que que eu faço aqui? Preciso fazer alguma coisa Matar o Mad de culpa? Será que dá agora? Ah, dá sim Morri Onde é o último checkpoint? Cara, onde é o último checkpoint? Nossa Gente, meu céu Cara, eu preciso de baixo Nossa Eu nem vi São quantos que eu tenho que acertar, véi? Nossa Volta tudo Pô, por que que tem um culpa ali? O que aconteceu? Ah, quebrei a fase Não acredito que quebrou a fase Pô, por que que tem quantos? Cinco pousos eu tenho que acionar, então Cinco O que aconteceu com o Mad de culpa? Matamos o Mad de culpa Mano Caralho Nossa, eu nem vi De baixo Cara, o ânsia é matar o Mad de culpa Dá pra matar o Mad de culpa Eu não tava Não tava ligado Eu tava ligado Nessas ideias Ali Boa, tamo na porta Boa, 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 boa E aí, passamos? Acabou Mas é bom, hein? Gostei Eu honestamente gostei Gostei bastante Fase de água é difícil eu gostar Essa que eu gostei bastante Essa foi a nossa fase do desafio Espero que vocês tenham gostado Gostou? Deixa o like, se inscreve E a gente se vê na próxima Gostei 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 Gostei